Doido, eu tô no rock doido Eu tava no rock doido e doidando com as meninas E olha quem me liga, a minha ex-mina E olha quem me liga, a minha ex-mina Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Ei, ex-mina Eu tô no rock doidando com as periquita Eu tô no rock doidando com as periquita Eu tô no rock doidando com as periquita Vai tomar no seu cu e na bucetinha Eu tava no rock doido e doidando com as meninas E olha quem me liga, a minha ex-mina E olha quem me liga, a minha ex-mina Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Ei, ex-mina Eu tô no rock doidando com as periquita Eu tô no rock doidando com as periquita Eu tô no rock doidando com as periquita Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha DJ Lohan que tá tocando Doido, eu tô no rock doido 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 Eu tô no rock doido